Oi. Oi. O que a minha linda esposa tá aprontando? Tá fazendo o que de bom aí? Hum, minha lista mágica. Providenciar detalhes do velório. Escolher urna. Organizar guarda-roupa. Doar roupas. Doar livros. Organizar finanças. Pagar cartão de crédito. Dar uma lista de senhas pro Brian. Visitar a antiga escola. Comer comida exótica. Ver pinguins. Pintar o cabelo? Qual foi? Tiroliza. Snorkel. Nadar pelada. Nossa. Podemos fazer isso primeiro? É tarado. Ha, ha, ha.